Ex-primeiro-ministro Tarumatan Rua que apresenta a maneira de conciliação diferente ao Presidente da República. Mas a reconciliação é que o senhor deputado se recolhe a nós, o senhor General Almas colhe a nós, o senhor Presidente da República, o primeiro-ministro, todos colhe a nós. Só que eu posso dizer que distingue a verdadeira reconciliação, a reconciliação ainda é a nós, mas ainda bem mais se voam. Mais se voam. Então, o outro bem mais se voam, nem precisa de tempo para isso ultrapassar. Isso foi, isso é um exemplo, Balu, isso é uma história. Segunda Guerra Mundial. A Austrália não está mais nem, os japoneses estão mais nem. E o Balu que apoia o australiano, e o Balu que apoia o japonês, nem 60 e tal mil, segundo a estatística, mas matem. Então, o processo de reconciliação é nesse estado agora, não é? Mas nem na medida em que o processo não é lá, a geração é a luta, não é? Então, vamos, o DT, o Fretilínio, é golpe contra golpe, o Romano. Ex-guerileiro Nemos afirma, Estado do Balejalo, reconciliação, mas bem, ela precisa envolver líderes para a autonomia, também a geração foi um Cira, a rua, a lua, a onda, saída, mas o que acontece é passado. O Estado do Balejalo é o Balejalo, o Estado do Balejalo, não é? Simplesmente, essa reconciliação é o que mais se for. O FDT, o PNT, o segurança, não é? Não é? Eu entrevistava o PT. E se ele é opulento de faculdade, não é que ele mora em Serena Bah? Ele foi autônome, integracionista, mas se ele era para as pessoas? Ele era para aérea? Se ele era para as pessoas? Como ele era para carros, ele era um jeito de rir e as pessoas de emagreceram. Mas é normal. A reação é mania. Então, verdadeira reconciliação, porque não foi mais do que o Brasil. E quando se for, normalmente, não há tempo. E quando se for, normalmente, não há tempo. Também, o Estado ralou, mas o Estado mostrou atenção quando há tempo. Implementação política e reconciliação entre Timorão e Rarilara no Timor Ocidental, não há tempo que contribui para a estabilidade e a Rarilara, mas também a ação bala, não há tempo que se preocupa com a Rússia, parte veterana, ex-titulado na juventude e resistência bala, não há tempo que considera sido pronto, também que não há tempo que causa o acontecimento durante o fundo bala, sido claro. Adriano Verdial, bem-vindo a Semenes.